O presidente deu início ao protocolo fantasma. Ver os melhores canais com qualidade incrível de som e imagem depende desse cartãozinho aqui, o SIM card. É por meio dele que todas as atrações contratadas chegam até a sua televisão. Mas tenha muito cuidado, porque se ele tiver algum probleminha, você não recebe a imagem dos canais. Então, para evitar qualquer incômodo, vamos dar algumas dicas para usuários via satélite sobre o SIM card. Em primeiro lugar, o mais importante, não retire o SIM card do decoder, mesmo se tiver algum problema com o sinal. Só faça isso se for orientado por um dos nossos atendentes pelo telefone. Agora, se ninguém mexeu no SIM card e surgirem uma dessas mensagens quando ligar a TV, cartão do assinante testado, por favor insira o cartão do assinante. Ou, se até mesmo o SIM card tiver sido retirado sem querer, o procedimento é o seguinte. Se o seu decoder for esse da imagem, desligue o aparelho da tomada. Abra essa tampinha lateral, como no destaque. Retire lentamente o SIM card. E insira novamente o cartão no decoder. Mas atenção! O chip deve ficar para baixo, como na animação. Depois, religue na tomada. Nesse modelo em destaque, o procedimento é bem parecido. Primeiro, desligue o decoder da tomada. Puxe o SIM card com muito cuidado. Ele está localizado na lateral, como mostra a animação. Depois, recoloque o cartão na mesma posição de onde foi retirado, com o chip virado para cima. E importante, somente nesse modelo a posição é essa, ok? Agora, se aparecer a mensagem cartão inativo na tela, não mexa no decoder. Apenas ligue para a nossa central, no número 10612. Um dos nossos atendentes resolverá o problema para você de forma remota. E sempre confira se os cabos estão conectados corretamente. Uma mexidinha nos móveis e até mesmo uma faxina podem desligar algum cabo. Então, vamos lembrar. Certifique-se que o cabo de energia está bem conectado na parte traseira do decoder e na tomada. Ah, conferindo se a tomada está funcionando, hein? Veja se esse cabo branco, que vem do LNB da antena, está bem firme na entrada LNBin, atrás do decoder. Agora, vamos checar os cabos de vídeo. Esse com as pontas amarela, vermelha e branca. Veja se estão encaixados nas entradas correspondentes do decoder e da TV. E por último, cheque o menu do aparelho de TV. Aperte a tecla Source, Input ou AV e escolha a entrada correta. E preste atenção, verifique na TV o número da entrada. Os aparelhos costumam ter mais de uma. Escolha com o controle a mesma que encaixou os cabos. Ah, seu decoder é HD? Tranquilo! Aí o cabo é o HDMI, esse com a ponta achatadinha. Que é encaixado na entrada HDMI do decoder e da TV. Aperte a tecla Source, Input ou Entrada e escolha a entrada correta. E preste atenção, verifique na TV o número da entrada. Os aparelhos costumam ter mais de uma. Escolha com o controle a mesma que encaixou os cabos. Além disso, confira se o cabo de força está bem conectado na traseira do decoder e na tomada, que deve ser testada, hein? E por fim, se certifique que o cabo branco que vem do LNB da antena esteja bem fixo no decoder. Certinho! Cabos ok, SIM card também. Então é só reunir a família e partilhar de ótimos momentos. Com o filme. Drumroll, por favor.